Fala galera, que é o Moço Mike junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels! Woo! Woo! Fala galera que fala é o Peck, jogando aqui mais uma vez Happy Wheels E se você gosta de Happy Wheels, deixa em favorito e também confira os outros dois vídeos que tivemos hoje De Minecraft Nossas Férias e Minecraft Aventura, né moço? Isso mesmo galera, e como primeiro mapa, vou começar aqui nesse primeiro aqui, Don't Move Pogo Porque eu não sou bom no Pogo, e esse Pogo aqui eu não preciso fazer nada pra ganhar Ó, vamos lá Ah, será? Eu acho que você... Caraca! Olha só! Ó, Don't Move! Nossa, que cagada! Pegou, agora já era Não era pra pegar nenhum Eu fico pensando como é que o cara demorou pra trabalhar todo esse mapa, sabe? Sim, tipo, ele tem que testar milhões e milhões de vezes pra ver se tudo vai ser compronejado Eu acho que vai ser compronejado agora não Agora bugou Né? Olha! Bugou não! Olha! Rapaz! Rapaz! Caraca! Ô! Que fera hein, que fera hein O braço dele quebrou O braço saiu Porque o braço dele vai voltar pra ele ainda, sabe? Vai voltar pra ele Eu acho que vai, hein? Ó, a bola do aquele inimigo Se ele voltar, eu dou um grito, hein? Deu aquela bimbada E ele agora morreu Nossa! Caraca, como que ele fez aquilo? Caraca, que isso? Ô, eu não sabia que isso era possível não O que foi na cara de um bicho? Não sei, parece um emoji, um smile Né? Que é o meu braço? Smile ninguém usa mais, hein? Ninguém usa mais smile, eu uso emoji, hein? Eu sou antigo, hein? Eu usava emoticon do MSN, você lembra? Né? Ô, verdade, hein? Eita, o que aconteceu agora? Caraca O que aconteceu agora, meu? Agora eu... Eita, pera Ô, que bizarro Ô, não acaba mais esse trem Mentira que eu vou terminar Não acaba não, hein? Agora você pode... Agora você pode mexer Agora você vai pegar uma Bugatti Veyron Veyron Sabia, Mike? Esse carro aí é uma Bugatti Veyron Desce aqui Era considerado o carro mais rápido do mundo, galera Sério? Como é que você sabe? Ah, porque eu... Ô, eu tô dirigindo Olha que da hora Olha Ó Bala, né, galera? Sou bom, né? Eu gosto de fiado na sua bunda Mas, olha, voou Sim, foi embora Não tava muito fiado lá, não Mas, enfim Vamos pro outro mapa aqui Chamado O novo obstáculo Será que esse obstáculo Será capaz de me obstaclar? Ah, amigo Onde é que tá? É todo... Ah, esse aí Ah, moço Esse não é muito legal, não Sabe por quê, galera? O Mike vai ter que andar com helicópter E passar Não, esse aí não é legal, não Não é muito legal, não Vou sair desse aqui Não gostei muito aqui, não Ó Vamos ver aqui Ball Fall Race A corrida pela bola que cai Nome estranho Ele leu da pior maneira possível Ixi Eita, galera Olha a corrida Que legal, hein Vem cá, vambora, vambora Eita, já fui longe Vem cá, time Sai daqui O time O Tommy Sei lá, esse menino Já caiu ali Eita, agora Nas carinhas aqui Nos emojis Esse não é emoji, não Esse é meio que um meme Esse aqui é um meme mesmo Mike, vai randrar Vai randrar, vai randrar Ah não, ah não Cai no lugar Quem saiva Mentira, mentira Ah não, veio até a gordura A veia gorda passou por você A veia gorda passou no meu Vou ter que voltar, hein Ah, galera Aí complica a minha situação, hein Não, mas me perdoe O Tommy, ele me interrompeu Oh, na verdade, galera Vem cá, Tommy Vou te levar comigo Confusão Vem cá, Tommy Vem embora Mata o Tommy Mata o Tommy Opa, seu pai aqui Seu pai aqui Tá vendo seu filho aqui Tá vendo seu filho Tá vendo seu filho Tá vendo seu filho Vem embora Ah não, pega gordura Tô na minha frente Sai daqui gordura Sai com meu filho Nesse seu filho, velho Não, agora é Adotei Ai, quebrei a perna Ah não, não Vou perder Ali ferrou Ali ferrou Ali ferrou Ai, caraca Uras Ah não Na beira da gaita Eu caí, hein Caraca Não tô vendo nem o corpo De nenhum outro dos NPCs Que tava descendo junto, hein Eu acho que foi esfincado Que é um tanto de sangue Aqui no machado Enfim, legal esse mapa Vamo pra outro Vamo pra outro Bem legal Fala da galera Olha aqui, Peck Que coisa você entende bastante Goku não se mexe Como ele tá outro Se mexe Ô, Goku, Peck Eu errei que te matava Cacaroto Meu nome é Goku Mas isso aqui vai ser legal, hein Ó, virou O Super Sardin Virou Ó Não soltou uma onda de poder Caraca, soltou um chato Olha a energia do chakra Ô, que massa Que chakra, nossa É o Kino Eu tô brincando Ó, que fera esse mapa Engonzinho Caraca Caraca, até quebrou a montanha Pegou pro pescoço Ô, esse é o mapa mais fera Que eu já vi Eu também Ele vai dar um kamikahá NOOOOOO Nossa Esse mapa foi o melhor Que eu já vi, hein Muito cinematográfico Que louco Eu queria saber que era DBZ Ah, cara Eu sei que eu tô É o mapa legal, hein Como que tá, Peck Pelo menos já é você Aqui no mapa legal Eu vou no Hope Swing 8 Que você gosta muito de Hope Swing Ainda mais quando é o oitavo, né, galera Que é igual os outros sete Enfim, vambora Eu tô sentindo que eu já fui nesse mapa E tô sentindo, hein Vai de novo Vai de novo Vamos sentir Você tá sentindo aí? Tô sentindo É que tudo parecido, galera Eu tô sentindo a dúvida Porque é tão parecido Eu acho que eu já fui Ah, mas eu não sei se eu emancipo essa ideia não, hein Ah, amigo Vou de novo Já fui nesse mapa Já fui nesse mapa Já fui nesse mapa Vamos no outro aqui Vamos no outro Vou lá, vou lá Vou repetir, não O Cyber Ninja Demo Esse Demo Eu tenho medo de estrear, hein Tô dando demonstração Que que é isso Olha Tem que apertar pra cima Pra baixo Mexer a arma Que que é isso, velho Que que é isso, velho Eu tô apertando nada O trem tá matando sozinho, velho Olha o gordão Ela vai andando Olha o gordão Nossa, arrancou a cabeça deles Fora Caraca Vira a cabeça Nossa Nossa, estourou o problema Nossa, tem um cara meio que Pobreu ali É que morreu antes de chegar, hein Nossa, ganhou Ah, amigo Ganhou, amigo Olha o passinho derrubando aí, ó Olha o passinho derrubando aí, ó Já tomou essa facada no Chambres aí, ó Eita, diga Nossa Tá repetindo o que aconteceu Parece que o povo tá explodindo, agora explodiu Nossa, cara que é uma lata de lixo, velho Nem, tá vivo aí Ah, só isso esse mapa, hein Não muda, não, hein Vou voltar aqui Acho que vai infinitamente os caras ali Infinitamente, pelo jeito Pobreu, a gente pode ir aqui Que dá a seguir Na história dos meus pais Que tal a gente vê isso aqui Pode ser, hein Eu quero saber a história do pai deles, hein Do Kidder Ei Peraí, chutou a cabeça da menina Ha, ha, ha Que isso? Ajudou a menininha Olha Oh, Mike Entendi, entendi Volta, volta, volta Vamos voltar Explica a história Vou explicar pra vocês aqui Como funcionou Uma menininha tava sendo apanhada Tava apanhando Tava sendo apanhada Peraí, vamos, vamos, vamos Eu contei São três irmãos gêmeos Não, imagina que não é irmão gêmeos É uma menininha Sofrendo bullying E daí chega um menino Com um facão E fala assim Sai correndo Deus vindo sai correndo Que a faca do Michelangelo É igual a faca do Michelangelo Dei no caso do menininho Salvou a menina 20 anos depois Esse casalzinho Casou E teve um menino Peraí, você é uma mulher E É uma mulher Deu a luz Ah, tá, tá, tá Entendi E o nome desse menininho Era chamado Austin Ah, sim Ele chegou aqui com o papel Mas o Austin foi Aceito no exército No exército Rapaz O Austin não No marido, né E foi no exército Teve que lutar Ele queria pelo jeito Lutar na guerra Mas ele morreu? E o CJ Gord Matou ele Olha Cinco anos depois Mas cinco anos depois Ah, não Peraí Agora Peraí Não, peraí Tô confuso Galera É só É o pai que morreu Não é o filho, não É o pai que morreu É que é o Hippie Ray Em 1983 Que triste esse mapa Deve ser que a história Essa história é real, hein, galera Que triste em Killer Turtle Perdoem É, no caso O nome dele deve ser Austin, né E o pai dele, o Ray Morreu, né No exército Como é que tá, galera? Me perdoa, Austin Mas eu vou ter que jogar um mapa Chamado The Chris Garden Rapaz Rapaz, esse mapa aqui é doido, hein Vem cá, Austin Cadê Rapaz Tá correndo Correndo, ele tá barato, hein Ô, menino, correndo Eu não sabia que ele corria assim Caraca Não sabia não Olha Será que tem mais gente aqui pra frente? Ah, amigo Sempre tem Tem, os meninos Cara, aqui é doido, hein Olha lá Caraca Que da hora, hein Gostei desse mapa aqui também Caraca, é maluco esse mapa, hein É maluco mesmo Esse aqui é infinito É o jardineiro louco Não deveria sempre, né Porque ele queria um mapa Tem que ter um fim, né Tem que ter um fim O cara tá corregando um pedaço ali Matou o pai, a mãe e a filha Que isso, velho Que maluquice Pô, legal, mas é muito repetitivo, hein Eu não mudo ainda, tá vendo Sim, é o cenário, né Não, não, não Muito demorado Não, não, galera Pelo amor de Deus Não, não Ninguém consegue O atalcado do fogo, não Olha aqui, ó 10 segundos de sobrevência Fih Jogo Minecraft há 4 anos Sobrevivem até mil anos Eita Eita Que que é isso, velho Vou deitar aqui, ó Ó, ó, ó Segue os padrões Segue os padrões, ó O padrão Pega essa porção da gaivota aqui, ó Ninguém nunca viu alguém morrer Nossa, caraca Cara, dividiu em 20 Ah, não Isso aqui é muito difícil Sobrevivem até 10 segundos, hein Vai, só foco sobrevivem Tenta Tô vivo em... Ah, não, galera Que... Pelo amor de Deus, velho Ah, não Não, não, não Eu confio você, Mike Confio você, vai, vai Ah, mas você voa Na direção que tem um trecho Agora vai ver um vidro Ele vai matar, ó Olha lá Ô, pelo amor de Deus Ah, mas você tá seguindo o padrão Você sabe que tem o padrão? Tô vendo, hein Ah, não, não Vou ficar aqui Agachadinho aqui Não vou morrer, não Pula O vidro Bo, 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 bo Ah, não Essa lança Aonde? Ah, estive de pulando Fica aí nessa beirobera Fica nessa beirobera Só pula pro vidro Bo, 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 bo Fica na beirobera Fica na beirobera Peraí Vou ficar agachadinho aqui Galera, aprende, ó Agora é o vidro Ah, não O vidro Que drama Peraí Agora vem a lança Agacha, 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 agacha Ganhei Por um segundo Se não fosse aquela faca Ganhei, galera Essa faca A faca do Donate Do menino Enfim, galera Vamos mais um mapa aqui Pra acabar Que hoje eu tô bala Vamos ver aqui Ahn, vamos lá Ahn Esse Robeswing 6GH Que que é esse Robeswing Que que é 6GH? Chapolin colorado Não sei não Vamos ver aqui Nossa Aqui é o que? Esse trem grande, velho Nossa Quase, né? Quase que você corta Vou ganhar ainda Vou ganhar ainda Vou cortar caminho Vou cortar caminho Tô vivo ainda Tô vivo ainda Tô vivo ainda Tô vivo ainda Ahn Podia ter sido Podia ter sido Vai ter que ter Aqui mesmo Esse trem Fiquei triste Rua Bala, né? Rolamento, hein? Rolamento pra trás Tô ficando bala Nesse Robeswing Enfim, tô virando Mestre Robeswing Pule aqui Rapaz Espere um segundo Ai, meu Deus Não vai dar tempo Ah, velho Não deu pra ficar No cordão Você viu? Você viu O cara caiu Em posição errada? Ah, não, galera Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Perdi uma perna Que eu não precisava Muito dela Mas você precisava Assim, hein? Pra dar gravidade Ali, ó Força motora Fique motora O que? Não sou motorista Não sou motora Perdi o braço Agora ferrou Fique perdendo Tô até a perna Ferrou não Porque aqui o impacto Não vai ser tão forte, não Que que é isso, velho? Que que é isso? Eu achei que por um monstro Eu tinha que segurar Naquele grupo de mendigo Eu também Seria bom Se a gente tivesse segurado Naquele grupo de mendigo E rolar, hein? Eu ia chorar, hein? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui de Happy Wheels Caso você tenha gostado Bala no like Se inscreve no canal E até mais Tchau Tchau